Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estão dando continuidade a nossa primeira semana espírita, que enche de orgulho o nosso coração pela participação, pela vontade que todos nós estamos aqui em querer aprender. Isso nos dá aquela luz no fim do túnel, que ainda temos chance, não é verdade? Então só temos a agradecer a todos pela presença, pela divulgação que está sendo bem feita, todo mundo compartilhando, enfim. Então, na verdade, quem agradece é a doutrina. Em especial, queremos agradecer ao nosso irmão Afonso Moreira por ter se disponibilizado de vir de São Paulo até aqui. Se vocês repararem bem a agenda desse homem, é impressionante. Então ele veio com todo o carinho, nos dá a sua contribuição e eu tenho a certeza que vocês vão amar, tá? Então, neste momento, vamos serenando os nossos corações e buscando a figura amorosa do nosso divino Mestre Jesus, irmão maior, moderno e guia, pedindo a ele que nos abençoe e nos ilumine, que tire de nós todos os empecilhos para que possamos, nesta noite, absorver todos os ensinamentos, essas emanações positivas que cercam os nossos corações e nos dão o alívio necessário para prosseguirmos nessa luta. Vibremos também por aqueles que aqui não puderam estar, mas que possamos ainda estarmos juntos, principalmente nesta semana, através dessas palestras e continuarmos aquilo que Jesus espera de nós. Então, vamos todos nós orando a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos. Graças a Deus nós estamos novamente juntos nesta casa que tem por objetivo transmitir os conhecimentos libertadores contidos nas obras básicas de Allan Kardec. Os Espíritos de Luz que aqui comparecem o fazem por devoção, ou fazem por amor a Deus. São fios condutores que nos levam as esferas maiores, para que possamos aliviar os nossos corações, as nossas aflições, para que nós possamos, durante alguns instantes, serão determinantes para a nossa saúde física e espiritual, ganhar forças e sustentação para vencermos as nossas dificuldades, sejam elas de ordem material, sejam elas de ordem espiritual, sejam elas de ordem afetiva, seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o nosso problema, seja qual for a pedra que tenhamos em nosso caminho, que não as tem no mundo de expiação e provas como a terra. Desde o mais rico até o mais pobre, o mais miserável, todos padecem provas e expiações, pois esta é a condição do planeta Terra, mundo de expiação e provas. O Espiritismo, por intermédio desta casa, vem para abrir os nossos olhos. Aquele que está no caminho iluminado, evita cair em armadilhas, tropeçar nas pedras, nos pedregulhos, ou falecer diante das montanhas de dificuldades que, porventura, têm à sua frente. Doutrina libertadora, o Espiritismo vem para nos ajudar a entender que nós somos seres trinos, nós somos Espírito eterno, centenha divina, corpo material, empréstimo de Deus, para que possamos interagir, para que possamos nos integrar na materialidade do planeta onde nós nos encontramos. E o elo, o fio condutor, o Espírito eterno, sem ter de vir, ao corpo físico, que é o chamado perispírito, corpo espiritual. Portanto, dotados desta condição trina, estamos encarnados, ou seja, estamos num corpo de carne empréstimo de Deus. Porque de nós, nós temos apenas três coisas. nós temos de nós, aquilo que podemos levar na hora da partida do Espírito, no momento em que ele se libertar do corpo físico, nós levaremos três coisas, apenas três coisas, que possuímos de fato e verdadeiramente na Terra. Nos ensina o Espiritismo com Allan Kardec. E quais são essas três coisas? A primeira delas, a inteligência, que é o raciocínio que devemos exercitar por intermédio do estudo, do entendimento, da iluminação do Espírito, pois a inteligência é tal ou tal o músculo do corpo físico. se não for exercitar, ele fica fácil, ele não tem utilidade, ele não corresponde aos esforços que nós desejamos fazer. Portanto, a inteligência é nossa e cada um a desenvolve de acordo com a sua condição, com a sua boa vontade, com o seu interesse em progredir. No Espiritismo, com Allan Kardec, a inteligência está associada à fé raciocinada. Ou seja, quando alguém nos diz alguma coisa, nós procuramos entender, compreender, assimilar, raciocinar. Levaremos, portanto, da Terra, quando os órgãos vitais do nosso corpo material desfalecerem pelo esgotamento das forças vitais, levaremos a inteligência. E o que mais levaremos? Levaremos, sem dúvida, conquista inalienável, nós levaremos os conhecimentos adquiridos. O que são conhecimentos adquiridos? Aquele que estudou medicina, aquele que estudou idiomas, aquele que se aperfeiçoou, aquele que tem conhecimentos enciclopédicos, aquele que desenvolveu atividade intelectual direcionada para o saber, está repleto de conhecimento, está repleto de saber. Se nós aprendermos o inglês, o idioma anglo-saxão nesta encarnação, este conhecimento, que pode ser do idioma alemão, ou seja, qual for, pode ser o grego, pode ser o índice, pode ser o espanhol, nós o levaremos conosco. Aquilo que aprendemos, aquilo que estudamos, aquilo que compreendemos, é conquista pessoal, seja o idioma, seja a condição de erguer um prédio, seja o entendimento da energia nuclear e suas pacíficas utilizações, seja um conhecimento mais simples e mais modesto como fazer um bolo de fubá. Ah, quem sabe é conquista adquirida, não estou falando daquele de caixinha, esse não vale, de caixinha, pelo amor de Deus, é o bolo de fubá, a receita da vovó, passada para a netinha, a netinha passa para sua filha, este conhecimento adquirido, por mais simples e elementar que seja, é conquista do espírito e fica enquistado em nossa alma, seja o conhecimento de grande porte ou pequenino, aquele que sabe o nome dos insetos, aquele que conhece os animais, aquele que entende da formação geológica, aqui mesmo, de Ubatuba, aquele que compreende a atmosfera, sabe prever as condições climáticas, conhecimentos adquiridos, que ficarão ad eternum, ou seja, para sempre conosco, e o que mais levaremos? Ai, meus irmãs e meus irmãos, a nossa bagagem depende de nós, levaremos, como dissemos, a inteligência, os conhecimentos adquiridos, e sem dúvida, as conquistas morais que fomos capazes de realizar na Terra, e que são as conquistas morais, as virtudes, a caridade, a fraternidade, o despojamento, o desprendimento, o interesse pelo próximo, a prática do bem, a capacidade de perdoar, de entender e de tolerar. Levaremos em nossa bagagem estas conquistas que são nossas. Mas e o nosso corpo? O nosso corpo. O Antigo Testamento já nos diz és pó e ao pó retornarás. O corpo retorna às partículas compostas, principalmente tendo como base o carbono, retornam ao mundo material após a partida do corpo espiritual, do espírito eterno, que se liberta do corpo físico como o pássaro que está engaiolado e que, de repente, vê a pontinha da gaiola aberta, ele observa a possibilidade de voar mais alto, de se desprender da cela na qual ele se encontrava, ele alça voo na direção de outros planos da existência. Tal se dá como o espírito eterno. Se somos espíritos eternos transitando na Terra, mundo de expiação e provas, onde é determinante compreender que o mal predomina, o mal predomina. violência fala mais alto, porque a Terra é mundo de sofrimento, é mundo do qual a felicidade, tanto procurada por todos nós, faz parte da nossa estrutura psicológica, procurar o prazer, procurar as sensações agradáveis, procurar o lazer e escapar naturalmente da dor e da aflição. O filósofo da Grécia Antiga já dizia, no momento em que tu começares a rir em praça pública, no momento em que tu começares a rir, a gargalhar em praça pública, todos se aproximarão para saber qual é o motivo do risco, aonde está a razão daquela alegria, daquela expansão do ser. Todos querem saber a piada, a anedota, o motivo da felicidade, mas diz também o mesmo filósofo da Antiguidade, se tu em praça pública começares a chorar, a se debulear, em lágrimas todos se afastarão, pois faz parte da natureza humana partilhar, desejar partilhar a alegria, o doce mel da felicidade e afastar-se do sofrimento e da dor. Mundo de expiação e provas. Mundo de expiação e provas é a classificação que o planeta Terra recebe dos Espíritos de Luz que desejam nortear o nosso conhecimento. Sabedores de que a Terra não é mundo de felicidade, embora nós temos a felicidade de estar com o filho, com o ente querido, num local onde partilhamos a satisfação, o pão espiritual, onde podemos, por intermédio da união conjugal, partilhar energias quintessenciadas, associadas ao ser que amamos, onde podemos, vez por outra, ver os nossos entes queridos, realizados, felizes, diplomando-se, elevando-se na sociedade, mas, predomina o sofrimento, predomina a desilusão, a dor se abate sobre nós, na forma de doenças, dificuldades, desilusões, desencantos, contradições, infidelidades e traições. Por que é tal a condição do planeta Terra, mundo de expiação e provas e, afinal, o que estamos fazendo aqui? Neste sofrimento, como dizem os espíritos de luz, neste vale de lágrimas. Ah, meus irmãos, o espiritismo vem para abrir os nossos olhos. Não estamos aqui como as folhas de outono que se desprendem das árvores ao sabor dos velhos e vão para aqui ou para colar. Nós estamos no planeta Terra porque é a sala de aula onde temos que realizar os nossos estudos, o nosso aprendizado e não apenas estudar e não apenas decorar e não apenas entronizar o conhecimento, mas colocá-lo em prática como nas faculdades, universidades da atualidade e mesmo a nossa. A Escola Superior de Propaganda, há décadas atrás, já associava o ensino à letra, à prática, por intermédio da experimentação do ensino que estava sendo transmitido. É como se nós estivéssemos ensinando arte culinária, passássemos a receita e dissessemos, todas tomaram nota? Pois é assim, vira assim, põe manteiga, depois põe a farinha, bate, explicássemos tudo, terminássemos a aula e dissessemos, até logo, até a próxima aula, não faltaria alguma coisa? O que faltaria? Faltaria fazer o bolo, fazer o prato. Cada aluna, cada aluno, e os homens são excelentes cozinheiros, diga-se de passagem, cada aluno, uma aluna deve levar à sala de aula onde aprende a arte culinária, pois as esposas sabem que é por intermédio desta arte que prendem os maridos aos seus lares. Embora o amor a tolerância, o carinho seja determinante. E estas senhoras que descobrem na arte culinária este poder atrativo que tem sobre o cônjuge, elas sabem que após a parte aonde se dá a receita, a parte pedagógica, onde se toma nota, onde se são transmitidos os conhecimentos, as medidas, a forma de associar as porções, cada aluno ou aluna munido dos elementos com o qual irá produzir o prato, vai para o seu espaço e vai preparar o prato. E no final, todos sabem, pois transformou-se em programa de grande audiência. Graças a Deus, a culinária volta a dar audiência, não é apenas por intermédio da digitação, ou seja, do telefone celular que se cozinha, está se resgatando o conhecimento da arte culinária. Necessário, portanto, ou até a receita em prática. E isto cabe a quem? A cada um de nós. Tolerância é uma recomendação do Cristo. E o que fazer? Ser tolerante. Quem quer ser tolerado? Aprenda a ser tolerante. Quem deseja ser amado aqui? Todos nós. Não há ninguém que em sã consciência vá dizer Ah, não me preocupo se me querem ou não me querem. Claro! Nós queremos ser amados. E para ser amados, precisamos antes amar. Para sermos queridos, desejados, precisamos aprender a enxergar no próximo, naqueles que nos rodeiam, elementos de atração e de destaque. sem falsas premissas ou afetação. É na Terra, portanto, que temos a receita, que temos a cartilha. Ah, meus amigos, há mil e quinhentos anos antes do Cristo, Necess desce o monte com as tábuas da lei. Lá se encontravam dez mandamentos. Agora eu vou chamar alguém aqui para que me auxilie, já que a memória fala um pouco, ipsis literis, conforme consta na tábua da lei, traduzido do grego, à disposição de todos, um por um os mandamentos. Pelo que eu vejo, ninguém se apresenta. Mas, se eu pedir que alguém venha aqui à frente para falar de um outro mandamento, todos virão, pois nós conhecemos principalmente os mandamentos que transgredimos. Trata-se de uma leitura interessante e psicológica. Nós sabemos os mandamentos que transgredimos, pois a nossa consciência que é a presença de Deus em nossa alma nos avisa. Quando vamos pular acerca a consciência, a presença de Deus em nossa alma das leis divinas, uma voz se pronuncia interiormente e nos diz cuidar. Perigo. Vai se arrepender. Não faz. Não é certo. E o que a gente faz? Depende de cada um, pois cada um de nós somos dotados do livre arbítrio. Ou seja, quem bate o martelo nas decisões, quem é? Somos nós. A exceção da ordem vigente no lar, onde a dona do lar, a rainha do lar, a nossa esposa que dá a palavra final em tudo, embora a nossa palavra seja acrescentada como forma última de confirmação. Será feito assim. Eu quero como você. Não é? Cortina amarela. Pronto. Ela já decidiu e nós reiteramos. Colocar em prática receita receita. Mundo de expiação e provas. A receita começa a ser nos apresentada há 3.500 anos atrás. Veja quantos anos nós já recebemos. Espiritismo com Allan Kardec é doutrina reencarnacionista. Não há aqui nesta sala seguramente espírito que aqui esteja em primeira encarnação. caso houvesse apresentar-se-ia como um selvagem, como um indígena com o qual tivemos recentemente contato durante evento interreligioso no qual as culturas se apresentaram em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo por ocasião da conferência do meio ambiente e das mudanças climáticas a propósito da transição planetária que é o tema desta semana abençoada de Ubatuba. Há 3.500 anos antes do Cristo Moisés descia o monte com as tábuas da lei. A população daquela época a tribo de Moisés o povo de Moisés guardou esta lição? Nós sabemos que não. Haja vista a história de violência de combates de desentendimentos de conquistas e de perdas que o povo de Moisés sofreu até o nascimento do Cristo. E eis que há dois mil anos atrás cumpre-se resgatar este conhecimento pois é hora de despertar o momento da transição está chegando se não acordarmos perderemos o Lotação. O Lotação não tem aqui mas em São Paulo quem perde o Lotação aí já perdeu o horário porque o Lotação é a condução é o micro-ônibus que nos leva associado ao metrô ou ao local de trabalho é preciso estar ali pontual e os aplicativos anunciam o horário que o metrô que o micro-ônibus o Lotação vai passar e acreditem se quiser funciona não sabemos como são coisas divinas que acontecem mas estão funcionando em São Paulo graças a Deus o progresso se estabelece o progresso se estabelece há dois mil anos atrás o Cristo Jesus o Cristo no Espiritismo com Allan Kardec na questão 625 do livro dos Espíritos de Allan Kardec onde se encontra a filosofia do Espiritismo quem é Espírita muitas pessoas dizem eu estou há oito anos no Espiritismo eu não sou Espírita eu estou aprendendo não sei não é? cumpre-se esclarecer é o famoso papo a passe frequenta a casa Espírita não sabe ainda o que é Espiritismo não estuda cumpre aprimorar o entendimento Espírita com Allan Kardec é aquele que elege como filosofia de vida a obra o livro dos Espíritos que não é de autoria de Kardec Allan Kardec e Polite Leão Denizar Rivail é na verdade o codificador é o editor aquele que preparou que corrigiu que revisou que juntou e que publicou o livro dos Espíritos porque os Espíritos fazem a parte deles que é a mediunidade o livro dos Espíritos é a revelação mas cumpre aos médiuns aos organizadores aqueles que dirigem as entidades espíritas fazer a parte material pois os Espíritos não tem braços e maus materiais como nós temos eles são energias eles são inteligências que vem para nos impulsionar na direção do progresso Espírita é aquele que cede como filosofia de vida o livro dos Espíritos de Allan Kardec e qual é a sua condição moral é semelhante a nossa nós somos aquelas criaturas ainda mormas somos capazes de amar aqueles que nos amam somos capazes de ajudar aqueles que nos ajudam tratamos com tanto carinho aqueles que nos acolhem com tranquilidade com serenidade que nos abraçam e muitas vezes nos distanciamos daquele que nos considera seu inimigo aquele que nos diz a verdade aquele que nos ajuda verdadeiramente a crescer porque o inimigo diz a verdade a nosso respeito o amigo muitas vezes por amabilidade por nos querer bem por desejar a nossa felicidade ele encontra em nós virtudes que nós ainda não temos portanto o Espírita sabe que tem defeitos ele sabe que quando ele chegou neste mundo de expiação e provas ele veio para cá por quê? porque é sala de aula ele precisa aprender a missão colocar em prática ele precisa aprender a ser tolerante a ser amável a ser caridoso a entender que o mundo não se restringe não se limita às paredes do seu lar que o mundo se estende e que a família é a família universal uma amostra desta família universal é esta reunião na qual nós nos encontramos certamente todos nós temos formações diferentes condições sociais sociais diferentes formação indiferentes mas estamos todos unidos em torno de um ideal que é o ideal espírita o ideal de fazer crescer a alma e por intermédio deste crescimento espiritual melhorar o mundo onde nós nos encontramos o espírita portanto segue o livro dos espíritos com Allan Kardec sabe das suas falhas dos seus defeitos olha para o espelho e segue a dística que já nos foi transmitida na Grécia Antiga conheça-te a ti mesmo é só conhecendo-nos olhando nos nossos olhos buscando nos dizer a verdade e aqueles que fazem barba quem não faz barba ainda tem essa o senhor aqui alguns companheiros quando você faz barba você é obrigado a olhar para você no espelho você é obrigado a olhar-se e dizer meu filho toma jeito seja mais bonzinho não é? aprenda a ser mais tolerante nós temos que nos dizer aquilo que nós dizemos para o próximo nós temos que mergulhar nas profundezas do eu resgatar a nossa alma para salvá-la da reprovação neste mundo que nós vamos falar acredito que nesta reunião de hoje o Cristo Jesus ele veio há dois mil anos atrás e quantas quantas eram quantos eram os mandamentos da lei do Cristo o Cristo veio como grande facilitador se a humanidade não foi capaz de guardar dez mandamentos e não foi a prova disso é a história de violência de guerras de sangue assinalado desde aquela época o Cristo veio como grande facilitador resumiu dez mandamentos em dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas não adorar ídolos de barro de madeira estátuas criadas na nossa imagem e semelhança amar a Deus o Criador se nós não conhecemos a Deus eu encontrei com a sua obra hoje as praias aqui de Ubatuba meu Deus do céu quem é o autor destas praias quem é o autor deste céu tão lindo que se espelhava na tarde de hoje quem é o autor destas constelações siderais que permeiam nos céus de Ubatuba agora não conheço pessoalmente o autor como não conheci não conheço o autor da Mona Lisa que está no museu do Louvre que tivemos a oportunidade de ver não conheço o Leonardo da Vinci mas conheço a Mona Lisa conheço a Santa Ceia é pela obra que se conhece o autor nós conhecemos a Deus porque quando olhamos no espelho estamos vendo a criação dele somos criados a sua imagem e semelhança portanto vamos adorar ao Criador nem Jesus nem Jesus desejou ser adorado não foi ele quem disse Pai Nosso foi feita a prece na abertura dos trabalhos da noite de hoje foi feita a prece para Jesus não foi feita a prece recomendada por Jesus o Pai Nosso o Cristo de certa feita tentado por aqueles que desejavam insuflar nele o orgulho que é a causa de todos os males associado ao egoísmo é uma palavra que precisa ser banida do dicionário do espírita porque o orgulho é a arrogância e aquele que se sente superior melhor do que os outros aquele que não se libertou do orgulho ainda não leu o evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec o primeiro defeito o maior defeito a não ser arrancado é o orgulho o orgulhoso é humilhado ele se queda no chão ele se exalta e é humilhado e aquele que se humilha é exaltado a segunda lei que o Cristo nos trouxe trouxe apenas duas não dez amar ao próximo como a si mesmo em 1857 em Paris na França com o lançamento de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec nós a partir do consolador prometido pelo próprio Cristo que disse que no momento oportuno no momento em que a humanidade estivesse em condições de entender a formação dos mundos as ordens divinas as razões do ser e do não ser o conhecimento cósmico ele viria para nos trazer esta informação e o próprio Cristo o Espírito da Verdade vem por intermédio do Espiritismo para trazer os dez mandamentos de Moisés os dois mandamentos do próprio Cristo condensado num mandamento apenas fora da caridade não há salvação portanto o momento é de gravidade pois nós até agora gravitamos em torno do egoísmo das nossas necessidades pessoais colocando os nossos interesses pessoais acima dos interesses da coletividade quando muito defendemos o interesse da nossa família aqueles que temos sobre as nossas asas não aqueles que estão pelas ruas aqueles que elegem são esquecidos por aqueles que são eleitos aqueles que alcançam o poder e a fortuna facilmente se esquecem daqueles que muitas vezes escravizam para manter a sua condição de supremacia na sociedade fora da caridade não há salvação ah meus amigos se nós não conseguimos assimilar guardar raciocinar e exemplificar os dez mandamentos trazidos a três mil e quinhentos anos atrás e realmente não conseguimos este foi o meu caso se nós não conseguimos assimilar os dois mandamentos trazidos pelo Cristo a dois mil anos atrás nos é dada nesta hora última o único mandamento ai daquele que não for capaz de colocá-lo em prática de entendê-lo de exercitá-lo pois os tempos são chegados a Gênesis de Alô Kardec assinala no décimo oitavo capítulo os tempos são chegados chega o momento em que a Terra mundo de expiação e provas prepara-se e este processo já começou e não é mágico não é pó de pir-li-li-pim-pim alguém sabe do que estou falando Monteiro Lobato grande escritor brasileiro infante dedicado a obras infantis memoráveis a obras voltadas para os adultos não há pó de pir-li-li-pim-pim que vai nos conduzir a um mundo melhor apenas então somente por intermédio das nossas vontades pessoais ah eu mereço eu sou melhor eu estudei eu fiz isso eu fiz aquilo não o critério para fazer parte deste mundo novo deste upgrade desta promoção que a Terra está nesse instante devagar por força de trabalho por força de renovação da população que existe na Terra há uma nova geração que está chegando com propósitos diferentes com condições morais superiores às nossas com força de vontade para enfrentar a corrupção para enfrentar a devassidão para enfrentar e desenfriar o desejo de consumismo e modificar a ordem na Terra esta nova geração chega e de onde ela vem? ela vem da própria Terra são os Espíritos que se arrependem dos seus erros que estudam na Terra e no mundo espiritual para retornar à Terra neste momento crucial de modificação planetária para fazer as coisas acontecerem mundo de expiação e provas onde o mal predomina a Terra prepara-se para alcançar a condição de mundo de regeneração aquele que já andou de bicicleta isso é muito fácil aqui em Ubatuba São Paulo onde eu resido zona norte da cidade onde as montanhas os montes as montanhas as serras oferecem obstáculos difíceis de serem vencidos principalmente nesta idade da razão na qual nós nos encontramos aquele que anda de bicicleta aquele que anda é ou tem razão ou aprende ou então não tem mais jeito quem andou de bicicleta certamente deve ter caído muitas vezes os tombos da bicicleta deixam as marcas que são as condecorações do bicicleteiro na nossa infância na nossa juventude a gente tinha a satisfação de mostrar olha aqui está vendo isso aqui as cicatrizes quando a gente caía da bicicleta se levantava geralmente o tombo era feio e ia para casa porque era tirado do campo íamos para casa mamãe já estava lá com o mercúrio cromo não sabem do que se trata pois é um é uma medicação é uma que já não se usa mais primeiro vinha a limpeza com água e sabão mesmo sabão esfregado ah meu Deus a gente via as estrelas que ainda não haviam saído no céu e depois jogava suavemente o mercúrio aí eram os gritos mas mas passada a dor após a dor vem a calmaria nós observávamos que formava-se sob a pele uma camada do sangue coagulado o sangue coagulado então ficava aquela chamada casquinha e nós recebíamos a recomendação de mamãe não tira a casquinha não tira mas nós éramos teimosos queríamos saber o que tinha debaixo da casquinha e olhávamos a diferença da pele não é a pele bem diferente já numa condição mais nova mais recente que se reabilitava que se regenerava mundo de regeneração com os corações feridos pela desilusão pelo desgosto pelo desencanto pelas traições porque nós mesmos somos os causadores da nossa dor aquele que se ilude está condenado à desilusão aquele que acredita no homem está condenado a sofrer porque o homem é imperfeito como é que nós podemos exigir de alguém alguma coisa que nós mesmos não temos condições de ofertar mundo de regeneração nós vamos regenerar nós ainda estamos recuperando-nos das machucaduras dos ferimentos e dos sofrimentos sofridos no planeta terra mas nesse mundo de regeneração o mal será banido será mais fácil transitar de bicicleta ou não não sabemos quais serão os veículos neste mundo novo que já se delineia nos horizontes das nossas existências neste mundo de regeneração onde não existirá exército pois não haverá guerra nem fronteiras delimitadas pela força haverá entendimento entre as nações os povos continuarão ocupando seus espaços com as suas características étnicas principais e presentes mas unidos com um só coração formando nações que irão se entender harmonicamente as esposas não precisarão ficar mais aflitas porque os maridos não vão chegar mais tarde não haverá padaria bilhar aqui não tem aqui em Ubatuba bilhar padaria pagode não pagode eu não vou falar nada porque é polêmico isso pagode é uma estrutura uma arquitetura japonesa mundo de expiação muito bem lembrado mundo de expiação e provas hoje caminhando para o mundo de regeneração mundo de regeneração e eu disse isso numa sala de aula nós damos aula nos cursos de espiritismo e de filosofia e eu disse nós iremos trabalhar no mundo de regeneração iremos estudar e uma aluna disse ah eu sabia estava bom demais pensei que ia descansar um pouco falei filha Jesus o que Jesus nos disse palavras da salvação palavras do Cristo que devem ser levadas ao pé da letra quando Cristo diz meu pai trabalha sempre eu também trabalho o que Jesus quer dizer com isso Deus trabalha sempre construindo as inteligências por toda parte ele que é a causa primeira de todas as coisas é a pergunta número um do livro dos espíritos de Allan Kardec quem somos nós nós somos a inteligência que povoa o universo a terra é uma sala de aula no caso prepara-se para modificar o seu currículo e está trazendo junto de si formando a oportunidade de fazer-se o cenário que nós precisamos para nos reabilitarmos perante Deus e quem irá para o mundo de regeneração ah meus amigos eu preferia dizer aqueles que não irão não irão os ciumentos aqui não há ciumento o marido chega quatro horas da manhã a esposa abre a porta porque ele naturalmente nesse horário já nem sabe o que é chave ela abre a porta e diz querido que bom que você chegou já estava preocupadíssimo o que aconteceu foi um trabalho e o marido diz eu vou explicar não é o que você está pensando ele diz não não vai explicar nada banho quente já deixei aquela toalha felpuda no banheiro abri já aquele sabonete que você gosta cheirosinho e quando você toma o banho quente eu vou esquentar a sopa qual que é a sopa mesmo de legumes aquela sopa de legumes que você gosta quando você sair não demora muito porque já é tarde senão você vai tomar a sopa essa hora pode não cair bem e o marido sai do banheiro senta e aquela sopinha fumegante o azeite de oliva ali ao lado as torradinhas e ele diz olha querido pelo amor de Deus eu quero dizer pra você ele diz não fale nada a sua sopa está esfriando antes vamos vamos fazer uma oração e o marido diz assim mas é sabe o que é é que eu encontrei o querido oração pai nosso você faz ou eu não faço a sopa acaba o prato vocês gostam não o cafezinho não é chazinho de hortelã pra facilitar a digestão meu bem pelo amor de Deus sabe o que é eu queria agora vai deitar já fizemos a prece amanhã é segunda-feira você precisa acordar cedo amanhã será outro dia no dia seguinte o marido acorda com a consciência culpada pesando uma tonelada mais ou menos ele levanta e diz meu amor olha sobre ontem à noite ela diz o que aconteceu ontem à noite ontem à noite eu cheguei não me lembro de nada meu bem olha já está no horário do seu café vamos correndo que o trânsito aqui é coisa que quando é temporada hoje já está tranquilo o trânsito está complicado então você toma o seu cafezinho com leite que já fiz um baulãozinho beija as crianças que elas elas precisam do seu amor elas precisam do seu carinho podem deixar que eu levo elas na escola e o marido vai embora agora eu pergunto que horas que o marido chega em casa neste dia ele que chegou às quatro ao dia anterior seis horas seis e cinco ele sai correr e chega com uma caixa de bombom como é aquele bombom que vocês gostam? como chama? ferreiro rocheiro chega a esposa diz não faça mais isso não gaste o seu dinheiro você está precisando umas meias uns lenços isso é muito caro devolva na lote os ciumentos não entrarão no mundo de regeneração mas entrarão no mundo de regeneração pela porta da frente aqueles que já se libertaram do ciúme aquelas moças aquelas senhoras que já se libertaram da inveja quando passa aquela moça escultural capa de revista não é? aquela que se destaca na sociedade hoje não tem mais caras hoje a internet o facebook já é uma revista caras aberta a todos quando passa uma moça com estas características que naturalmente chamam a atenção dos corações masculinos aquela que não foi aquinhoada exatamente por essa beleza ela olha e diz mas que mulher maravilhosa veja e veja o andar dela é uma mulher observando a outra veja o parte dela e o cabelo bem tratado a maquiagem na medida certa sem exagero a roupa na moda mas com descrição que bonita esta moça não é? e o marido olha e diz pode olhar meu bem a beleza é para ser contemplada não há inveja este sentimento da inveja foi substituído pela admiração o sentimento da sovinice o sentimento daquela criatura que quer arquivar o dinheiro adorar o dinheiro guardar na carteira ou na carteira de poupança na caderneta de poupança no investimento é a criatura que quando é abordada por um pedinte o senhor podia me arranjar por favor meu senhor o senhor podia me arranjar cinco centavos criatura pródiga que já se libertou da posse material que prodigaliza o recurso que tem em suas mãos cinco centavos para que o senhor quer cinco centavos ele dirige-se ao pedinte e o pedinte surpreso diz não, não é para comprar drogas eu não pergunto não falei nada para que você quer os cinco centavos doutor é para comprar pão cinco centavos para comprar pão ele diz doutor se o senhor puder se o senhor não tiver Deus ajude nossa senhora ajude o senhor não, eu fiz uma pergunta cinco centavos para comprar pão sim doutor por favor se o senhor puder se tiver o que tiver eu agradeço em nome de Deus meu filho aonde tem pão que custa cinco centavos aqui em Ubatuba me fala que eu quero ir lá todo dia ele diz não doutor é que eu estou juntando mas por que você está juntando eu tenho muita fome doutor não almocei ontem não jantei ontem e hoje não comi nada você não comeu nada e o que você vai comer com cinco centavos larga isso aí meu filho vem comigo vamos até aquela lanchonete me faça companhia que eu não gosto de almoçar sozinho a caridade a criatura olha para o doutor e diz mas doutor não vão deixar eu entrar lá por que? olhe para o senhor e olhe para mim eu digo somos dois espíritos a diferença é a vestimenta hoje você passa por dificuldade ontem fui eu que passei e quem pode assegurar que não passaremos por dificuldade no dia de amanhã na semana seguinte no ano que virá não sabemos mas doutor se te impedirem de entrar farei valer a minha autoridade você está comigo a alma da criatura beneficiada com a caridade se eleva readquire a autoestima virtudes que nos conduzirão ao mundo de regeneração e aquelas que nos afastarão mesmo fora da caridade não há salvação resume o passaporte que irá nos fazer não apenas residir mas fixar residência no tempo necessário neste mundo de regeneração cuja instalação na terra como nós dissemos a partir do entendimento do último capítulo da Gênesis de Allan Kardec não é magia não é causado por acontecimentos fortuitos os espíritos de luz nos dizem não serão cataclismos que irão devorar a terra modificar a crosta terrestre que irão fazer a terra conquistar a conquistão nova de mundo de regeneração mas sim os cataclismos as modificações as agitações morais pois o mundo velho do egoísmo o mundo velho da ignorância o mundo velho do ciúme da aflição da sovinice da maldade e da violência desaba e naturalmente o seu desabamento causa espanto surpreende assusta muitos pois a ordem social a ordem das coisas se modifica mas Deus que é nosso Pai Deus que nos ama e que nos enviou Jesus e que nos deu o espiritismo com Allan Kardec com os espíritos de luz vem para nos ajudar para nos consolar para nos dar forças e ânimo para suportar as dores que estamos enfrentando hoje pois essas dores essas aflições não são obra de Deus a obra de Deus é o universo as dores as dores as aflições as doenças os desencantos as decepções foram criadas por nós mesmos quando nos desviamos das leis divinas quando nos desviamos das leis divinas quando transgredimos as leis divinas somos penalizados com a dor se formos capazes neste momento de transição planetária que não irá ocorrer de um dia para outro mas que se instala passo a passo entre nós se nós conseguirmos nos conformar com aquilo que não podemos mudar há muitas coisas que nós tentamos mudar mas não está ao nosso alcance a modéstia a humildade é o entendimento daquilo que está ao meu alcance fazer mas nós temos os nossos limites compreensíveis para o espírito que se encontra na terra neste instante mas se nós devemos nos resignar diante do que não está ao nosso alcance mudar nós temos que nos empenhar com toda a força com todo o envolvimento com toda a disposição com todo o ânimo para mudar o que está ao nosso alcance mudar está ao nosso alcance mudar e melhorar a sociedade brasileira a partir de varreira calçada que está em frente a nossa casa o nosso condomínio auxiliar aos pedintes que estão próximos de nós nos incorporarmos a uma atividade filantrópica como esta parar de reclamar parar de acusar parar de transferir responsabilidades porque se os eleitos não cumprem o que prometeram quem os elegeram? fomos nós mesmos erramos vamos acertar vamos cobrar vamos nos unir vamos nos fazer candidatos e por que não? se temos tantas ideias se temos tanta força vamos nos candidatar vamos fazer a nossa parte vamos construir a partir dos elementos que Deus nos deu aquele que não colocar em prática o talento que recebeu será condenado ao fogo e ao ranger de Deus neste momento determinante da sociedade claro está que nós somos criaturas ainda presas às necessidades da carne Francisco Cândido Xavier o mineiro do sério a propósito das questões cósmicas da observação do cosmo do universo a partir de uma altura maior a partir da contemplação de mundos superiores na hierarquia a condição da terra no dia de hoje e certa feita e conto esta passagem de acordo com a minha emoção nesse instante pela grande admiração que temos por esta criatura que tanto nos ajudou a nos conduzirmos ao trabalho mediúnico no qual estamos inseridos até hoje Chico Xavier de certa feita preparava-se no sábado a tardezinha para iniciar um trabalho que iria até altas horas da madrugada e que prosseguiria pois o Chico depois de encerrar os trabalhos na casa da prece ele saia com um saco de pães comprado na padaria para ir distribuir na zona periférica de Uberaba onde criaturas famintas miseráveis estavam ali esperando o pauzinho ungido pelo Chico magnetizado pelo Chico e o passe que ele mesmo aplicava em criaturas que moravam em casebres era portanto o início a tardezinha e o Chico recebia o alimento frugal modesto simples do qual se valia para ter energias para o trabalho que iria ocupá-lo por muitas e muitas horas serviram-lhe no quarto modesto simples onde estava o café fumegante que ele tanto gostava o café feito a mineira cada um tem sua receita de café e o café de Minas Gerais é muito bom como aliás tudo que vem de lá inclusive a mediunidade a xícara de café fumegante e ao lado da xícara o pedacinho do bolo dois pedacinhos do bolo de fubá o bolo mais simples mais despojado porque vamos dizer humilde dos confeitos que nós conhecemos estava ali aquela era a refeição do Chico aquele era o lanche o jantar e o lanche da madrugada e o Chico olhou como nós com fome com apetite porque o corpo clama por energia o espírito clama pelo pão espiritual que viemos buscar e que está sendo distribuído pelos espíritos benfeitores nesta noite em que nos encontramos festivamente instalados no caminho da luz o Chico estava lá ele admirava e eu acredito que já salivava porque o café fumegante e o bolinho ali preparado fresquinho já o atraiam e quando ele se preparava para dar o primeiro bocado no bolo de fubá e acrescentar um gole de café pois é assim que funciona aparece diante dele o espírito emana Chico e o Chico se surpreende naturalmente por respeito abandona o bolo no prato concentra sua atenção no espírito que é seu guia seu mentor e que o conduziu na tarefa da mediunidade com Jesus que nos trouxe 501 livros assinalados pela última estatística que tivemos a oportunidade de conhecer fornecida pela Federação Espírita Brasileira e o Chico está diante do bolo de fubá do café fumegante e do espírito emana pois não emana Chico traga uma grande notícia pela misericórdia do Senhor me foi dada autorização para levá-lo em espírito em estado de emancipação da alma a conhecer os céus a conhecer outros planetas a fazer uma viagem pelo infinito vamos Chico o Chico olha para o café quente e para o bolo em fubá Emmanuel precisa ser hoje os espíritos de luz fazem-se fazem desentendidos são benevolentes sim Chico vamos agora mesmo diante do comando da voz moral de Emmanuel o Chico não tem outra alternativa se não se resignar então ele coloca-se em estado de oração para o estado de emancipação da alma ser alcançado necessário se faz que o médium a criatura se recolha interiormente não precisa deitar nem dormir este estado pode ser alcançado durante breves instantes de inconsciência e o Chico está ali e se separa do corpo físico ele médium extraordinário do qual não temos mais notícia entre nós de alguém que tenha similitude com as suas características mediúnicas ele se afasta do corpo Emmanuel toma-lhe em espírito e diz venha comigo Chico e praticamente o arranca do corpo físico suavemente e o leva às alturas e o Chico de repente olha para baixo pois já está em região elevada meu Deus a terra é azul que azul mesmo a terra pois é a terra é azul olha a graça de Deus que criou um planeta tão bonito mas veja agora a lua como brilha mas ela não tem luz própria claro ela reflete a luz do sol é um fenômeno de retração solar agora vamos embora e vai o Chico tomado pelas mãos espirituais do espírito Emmanuel vem dos anéis de Saturno planetas constelações acidentes cósmicos que ocorrem a toda parte luzes que brilham galáxias e o Chico admiradíssimo vai indo vai indo extasiado e ele pergunta para Emmanuel num determinado momento ele mesmo contava essa história dessa forma Emmanuel demora muito e o espírito Emmanuel responde se demora o cosmo é infinito o cosmo não tem fim Chico veja as belezas que temos à frente ainda não conhecidas do homem cuja vista não alcançou estes espaços periféricos do infinito a criação de Deus é fantástica os mundos se empilham Emmanuel não dá para a gente voltar o espírito Emmanuel espírito de luz espírito benfeitor espírito de ordem moral elevadíssima é o espírito que respeita o nosso livre-arbítrio espíritos que não nos respeitam são os espíritos iguais a nós espíritos sofredores ignorantes vestiosos egoístas e orgulhosos que querem fazer impor a sua vontade sobre a nossa Emmanuel condolente tolerante toma o Chico e faz a mesma viagem no sentido inverso até que ele retorne suavemente à casa da prece aonde ele desembarca no corpo físico esfrega os olhos e vê diante e vê diante de si a xícara de café ainda fumegante e o bolo de fubá e ele se delicia e satisfaz a necessidade do corpo ah meus irmãos vamos satisfazer as nossas necessidades do corpo da matéria mas sem nada fazer que possa ofender a Deus somos pequeninos vamos nos fazer ainda menores como Jesus nos aconselhou aquele que não se fizer como uma destas crianças como um destes pequeninos não verá o reino de meu pai vamos buscar o regaço de Jesus pois ele é nosso irmão maior ele é o irmão que deu certo ele quem afirmou pai eu vos conheço antes que este mundo fosse criado este mundo a terra quando a terra foi criada ah meu Deus há milhões de anos diz a ciência o Cristo conhece a Deus há milhões de anos e conhecer na linguagem bíblica não é apenas apresentar-se muito prazer Afonso como vai muito prazer como vai muito bem primeira vez eu estou feliz não conhecer na acepção bíblica do termo significa mergulhar conhecer intimamente fazer parte quando na bíblia está escrito e ele conheceu Raquel significa que os dois se casaram se uniram conjugalmente formando um corpo só na união conjugal o Cristo conhece a Deus antes que a terra fosse criada espírito puro e perfeito que foi capaz no mundo de expiação e provas de dar provas da sua coragem pois ele ofereceu que em holocausto o próprio corpo para provar duas coisas que não temiam morte crucificado deixou-se crucificar ele que poderia demandar o não cumprimento desta profecia deixou-se crucificar para mostrar que a vestimenta carnal que temos é apenas uma entre tantas que teremos quantas forem necessárias para nossa evolução que a vida não termina com a morte do corpo que não perdemos um ente querido nós vamos nos reencontrar a nossa família espiritual é para sempre porque o amor une ninguém separa e o Cristo provou também a coragem de perdoar em público porque torturado no madeiro infame com a coroa de espinhos não colocada sobre a cabeça essa expressão não é correta mas com a coroa de espinhos fincada enterrada na sua cabeça arrancando-lhe o sangue com fome com sede torturado ele diz pai perdoai-os eles não sabem o que faz ele foi nosso advogado neste momento crucial e nós temos tanta dificuldade em perdoar a esposa o marido o filho o quebrou o patrão o empregado perdoar não é a convivência com o erro mas é o entendimento que o erro foi cometido pela ignorância e que só evitaremos o erro nos educando e só nos educaremos se aceitamos a doutrina da salvação que não é o espiritismo o próprio espiritismo nos diz não é a religião que nos salva mas é a prática da caridade aquele que praticar a caridade será salvo perante Deus e certamente irá habitar no mundo de regeneração que já está sendo construído pouco a pouco pelo exercício caridoso daqueles que já envergaram a túnica do trabalhador do Cristo no espiritismo e em tantas obras de filantropia e de amor dedicadas ao próximo eu sou paz eu sou luz eu sou saúde o mal que me fazem não me faz mal o único mal que me faz mal é o mal que eu fizer a alguém porque o mal que eu fizer ao outro me tornará um homem mal e portanto vulnerável a todos os males aflições doenças desencantos desilusões traições que existem na terra com Jesus em meu coração diante das escolhas difíceis das problemáticas do ser das desilusões das provações e expiações eu me pergunto o que Jesus faria em meu lugar a voz da consciência que é a presença de Deus em nossas almas irá nos responder cumpre-se a cada um de nós a partir do próprio livre arbítrio dar ouvidos a ela ou não aqueles que derem ouvidos a Deus se libertarão da dor aqueles que não forem capazes de libertar-se do egoísmo do orgulho da ambição desmedida estarão condenados não definitivamente mas transitoriamente a habitar o mundo ainda pior do que a terra o mundo primitivo que Deus nos abençoe a todos nesta noite de luz e muito obrigado graças a Deus obrigado muito Deus abençoe vou cumprimentar vocês novamente boa noite a todos grande tanta explanação que hoje nós ouvimos linda maravilhosa acredito que tem uma semente plantada desse tamanho no coração de cada um ontem o Mário nos disse que essa sementinha é difícil de nascer mas ela luta ela vem ela está úmida ela está lá hoje olha a árvore aqui semana inteira aí nós vamos a mulher colher esse fruto e depois bondosamente todos nós queremos sentar na relva definitiva do amor da caridade da paz porque tem pessoas o Afonso Mário e outros tantos que vem fortalecer o coraçãozinho a alma e o nosso grande espírito imortal que está aqui então que essa noite seja o início do que já está há muito século nós estamos falando desse início desse início não que já é início está lá embaixo nós é que temos que conquistá-lo cada vez mais o início não existe mais existe agora então vamos sair daqui gente fortalecer vamos sair daqui amparados física e espiritualmente vamos nos encontrar cada dia mais para isso que hoje está aqui nossa primeira semana espírita que batou essa prática tem que ser contínua quando nós conseguimos olharmos e falarmos olha nosso irmão ali nós vamos pegar mais um irmão nós vamos estar juntos constantemente dia e noite sem nos separarmos mais que é essa definição das vezes do dia Afonso Deus te pague mais no mais essa semente enorme eu agradeço a oportunidade de seu trabalho bom perante isso vamos então fazer a prece que nosso Pai nos ensinou e que nós voltemos para nossa casa contemplada essa noite nós fomos contemplados como todas as outras que virão e que já passaram Pai nosso que está santificado seja o coração de nós o vosso bem seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus ó nós cada dia nos da hoje perdoai os nossos filhos assim por nós perdoamos os nossos e não deixeis cair a irritação mas liga-nos que nos que assim seja graças a Deus obrigado obrigado pela presença de todos a gente obrigado e aí a terceira a - a a a a Obrigado.